Salve galerinha dos jogos e programação, vamos continuar aqui o nosso joguinho Frogger, a gente deixou ele assim né, mostrando o personagem, o cenáriozinho pronto e agora a gente vai adicionar mais partes né, mais posições dele você sim, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita e ele morto, o M aqui, pra adicionar ele é bem simples né, a gente não fez desse jeito aqui, é só pular mais as posições aqui né, vou duplicar e aqui eu vou arrumar, vai ser Left, Up, Right e Down né, que é pra baixo belezinha, então aqui eu vou colocar o número da identificação, que é 2 e pra baixo vai ser o número 3, depois a gente continua pra chamar bem simples né, vou chamar o primeiro o 2 que a gente fez antes, o segundo que é o 0, que é a esquerda o 2 que é a direita, e o 3 que é pra baixo bacaninha, é bem simples né então agora a gente vai adicionar todos os personagens primeiro eu vou criar uma estrutura aqui, de 20 posições, chamar de item e eu vou colar aqui as posições dele que eu já tinha marcado antes pra adiantar né, mas é a mesma coisa, posição 0 altura 320, comprimento, largura e a identificação são 4 sapinhos, a próxima vai ser a quinta então aqui a identificação vai ser 5, depois 6, depois 7 e assim por diante belezinha então beleza, agora eu vou colar o mapa de todos tá tudo aí agora né, left, up right, down morto os nossos carrinhos 0 1 e 2 a gente pode ver que o número dos vetores são diferentes né, 7 por 8 10 por 8, 5 por 8 etc, então a gente vai ter que indicar isso aí pra poder não ficar tudo torto né pra adicionar aqui eu vou copiar e colar pra mais rápido o sistema é o mesmo vou colocar uma linha aqui pra ficar mais claro e é o nome do objeto mais a identificação dele jóia, jóia bom, a gente pode ver que aqui é 7 por 7 e lá embaixo tá tudo diferente né não vai bater vou mostrar como exemplo aqui, vou chamar o carrinho número 5 o caminhão ele é um pouquinho maior então não vai aparecer a imagem direito pra corrigir isso a gente vai ter que indicar vamos ter que dizer quais as propriedades de cada desenho então se eu chamar o gráfico 5 né, a identificação 5 que é equivalente ao caminhãozinho eu vou ter que pôr o tamanho dele aqui no caso o comprimento vai ser 15 a altura vai ser 6 comprimento da janela vai ser 115 e a altura da janela vai ser 30 o número de linhas dele vai ser 8 e o número de colunas vai ser 5 ok a cor dele também vai ser diferente ele vai estar na cor branca né, a cor 5 é um cinza bem clarinho dá pra entender como branco fazer um teste aí beleza, agora nosso caminhãozinho tá completo é bem simples né pixelado que nem um joguinho do Atari agora eu vou colocar as informações de todos os personagens pra ir mais rápido todos os carrinhos e tudo mais escolher agora o personagem número 9 por exemplo e tá aí funcionando direitinho agora vamos exibir todos os personagens a gente vai criar um laço for vai ser o número de itens ele vai começar com 0 né e enquanto ele for menor que 20 n item mais mais deixa eu colar aqui que vai ter duas chamadas aqui vai ser o item e o índice dele né o número de item ponto id que é a identificação vai chamar todos eles todos os 20 e aqui ele vai dar a posição x e aqui a posição y de todos os personagens já tem joia aqui separado a gente vai chamar o sapinho é o frg ponto id que é a identificação dele frg ponto x é o frogger né e frg ponto y bacaninha aqui é item né não é itens colocar itens só fazer um teste joinha todos os personagens aí na tela depois a gente vai arrumar a posição deles né as direções deles beleza vou remover os personagens vou deixar só o sapinho que a gente vai controlar ele agora vamos fazer a função dos controles como sempre era um pouquinho diferente também que o movimento do personagem também é diferente deixa eu colocar aqui na sequência void control e eu já vou colar aqui a posição pra cima se eu pressionar pra cima e o ky for verdadeiro criar aqui essa variável ky essa variável vai ser o seguinte ela vai bloquear o controle toda vez que você der um pulo porque o sapinho ele não vai andar direto né ele vai andar de pulo em pulo que nem o original então aqui eu vou colocar que ele vai se movimentar em 39 pixels pra cima a direção do personagem a identificação né vai ser um porque ele vai estar na direção pra cima eu vou remover o ky pra mostrar como fica sem ele chamar a função de controle control e vamos fazer um teste se eu colocar pra cima ele vai andar pra cima direto sem parar deixa eu voltar o nosso ky novamente de aqui e vai ser o seguinte se eu não estiver pressionando nem pra esquerda nem pra cima nem pra baixo e nem pra direita ou seja eu não estou pressionando nenhum botão o nosso ky ele vai ser igual a 1 então eu vou poder me movimentar caso não ele vai ser igual a 0 né então ele só vai poder se mexer uma vez bacaninha tá se mexendo somente de passo em passo bom agora que funcionou vamos colocar todas as posições né que eu vou copiar e colar pra ir mais rápido e ele vai estar se movimentando 39 pra cima 39 pra baixo 38 no eixo x e 38 no eixo x pra direita a gente tem a posição todas as posições do sapinho toda vez que eu pressionar uma tecla e aí tá funcionando direitinho coloquei também o limite ele não vai poder passar daqui nem daqui só vai poder passar lá pra cima mas isso aí a gente vai corrigir depois bacaninha criar mais uma variável aqui que vai ser pros pontos né esse área com 0 e a gente vai utilizar o nosso textprintf aqui pra poder exibir os pontos só remover o texto aqui vou deixar só a variável pontos que é as coordenadas a cor vai ser branca e a gente sabe que a fonte é bem pequena né a fonte padrão então a gente vai ter que colocar uma fonte apropriada eu já criei uma aqui 24 o ideal é o pessoal criar várias fontes aí deixar guardada pra quando precisar não ter que ficar fazendo toda hora né faz uma vez só aqui eu vou usar o destroy font pra apagar o ponteiro quando não estiver usando vou colar aqui a minha fonte que eu já fiz vou deixar o link do tutorialzinho pro pessoal fazer em casa e vamos fazer um teste aliás a nossa fonte já tá bem maior bem bacana já é joia agora a gente vai fazer dar os pontos né deixa eu criar aqui uma variável chamada up e aí vai ser o seguinte o sapinho toda vez que ele for pra cima ele vai ganhar pontos se ele for pra baixo ele não vai ganhar nada só quando for pra cima e também ele não vai ficar repetindo os pontos né vai ser por avanço pra isso eu vou fazer o seguinte toda vez que eu for pra cima o up vai estar ganhando um se a variável up for maior que os pontos os pontos vão estar ganhando também vai ser pontos mais mais dessa forma se eu voltar pra trás eu não vou estar ganhando ponto nenhum só se eu for pra frente aqui se eu for pra baixo o up vai estar perdendo né o up menos menos vamos testar já é joia tá ganhando ponto se eu voltar pra trás não ganha nada eu só vou ganhar pontos quando continuar da onde eu parei bacaninha né deixa eu colar aqui a função das colisões que a gente já fez o tutorial vou deixar o link aí pro pessoal ver quem não assistiu ainda vou exibir tudo aqui né e por enquanto vai ser só isso o nosso joguinho tá andando bem falta agora as piores partes né que é a lógica bom espero que o pessoal tenha gostado entendido aí fazendo também que é bacana até a próxima aí galera quem gostou dá um like valeu tchau